Olá, eu quero chamar a atenção de todos para este assunto que nós vamos aqui explanar. É um assunto super especial porque ele trata-se de algo que as pessoas não têm a capacidade de observar. Mas, com certeza, a inspiração do Criador nos faz observar cuidadosamente e chamar a atenção das pessoas sensatas para que elas possam tirar proveito dessa palestra. Acontece o seguinte, não adianta a pessoa ser só religioso. Ou a pessoa andar procurando uma religião. Mas o certo a fazer e a se fazer é procurar a verdade. Eu vou falar aqui no popular, a verdade. Porque a pessoa só está liberta se ele conhecer a verdade. Então, a palavra é bem clara quando diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, eu chamo a atenção de cada um para este assunto que nós vamos aqui tratar. É fato, sim, de que essa Bíblia, João Ferreira de Almeida, é uma Bíblia que foi paganizada. Eu até diria, agreciada. O que é agreciada? Agreciada é que ela foi tirada do original, do seu verbo original, e foi falada numa língua grega. Mas e aí, qual era a linguagem verdadeira da Bíblia? Olha, a linguagem verdadeira dela é exatamente originada no hebraico palioarcaico. Não é nesse hebraico que nós temos hoje, o qual eles chamam de hebraico moderno. Pois esse hebraico moderno, ele é exatamente o aramaico. O aramaico, ele não é o hebraico. Então, essa língua é a língua babilônica. O aramaico é uma língua de Babilônia. Então, quando nossos queridos foram levados cativos para Babilônia, lá começou exatamente a destruição do hebraico palioarcaico. Por quê? Porque a ordem de Nabucodonosor foi essa, exatamente. Mudar o nome dos hebreus, né? Yalrudins, que foram levados para lá. Começou com Dayanur, o qual hoje é chamado de Daniel. Daniel não tem nada a ver porque essa sigla El é a sigla do Deus Cananeu Baal. Foi tirado dele o nome de Ul, que é a sigla do Altíssimo, e colocado a sigla El, adorador de Baal. Daniel era uma figura simpática a Yalrud. Mas lá em Babilônia, o rei diz, não, aqui não. Aqui, os deuses aqui são daqui, são de Babilônia. Então, o deus aqui adorado é Baal. Então, muda o nome dele. E assim foi mudando o nome de cada um deles. E gerações e gerações ficaram dentro de Babilônia e foram exatamente mudado a sua linguagem. Crianças que nasceram dos hebreus lá em Babilônia, elas eram obrigadas a estudar a língua exatamente dos cananeus, que era esse aramaico, né? Então, essa mistura foi muito ruim. O inimigo vem trabalhando de longe para tirar a linguagem verdadeira da boca do povo de Yalrudim. E certo que daí, quando foi escolhido os setenta homens para fazer a septuaginta, eles já não tinham mais um linguajar puro do hebraico arcaico. Muitas coisas ficaram para trás. Então, aí já entrou dentro das escrituras uma linguagem mista que começou a estragar tudo. Porque o povo de Yalrudim já estavam exatamente com a mistura de cananeus com o aramaico. Quando o salvador ia ao Rúxua, Rolmer o Jirai, veio, ele já topou essa mistura. Estava muito aprofundada já. Os sacerdotes já não tinham mais origem do aprendizado verdadeiro. Já não tinham mais a noção de quem era o verdadeiro salvador. E assim, o hebraico palio arcaico já estava bastante defasado. Pouca coisa havia dele. Então, deu aquela grande confusão. O povo não reconheceram aquele que veio para salvá-los. No livro de Yalru Hanan, se não me engano, capítulo 1, versículo 11, ele disse, eu vim para os meus e os meus me rejeitaram. Veja bem, eles não tinham mais noção de quem era o povo verdadeiro deles. Rejeitaram o salvador. No livro de Mateus, no capítulo, lá no capítulo 23, ele fala do lamento de Yalru Shoaholeim. Yalru Shoaholeim, Yalru Shoaholeim, que mata os profetas e apedrejos que te foram enviados. Quisera eu juntar os teus filhos assim como a galinha junta os pintos debaixo das asas. Mas o teu tempo veio e tu não soube reconhecer. Quer dizer, esse povo já era uma linhagem que vinha da mistura que saiu lá de Babilônia. Um povo que não tinha mais noção da sua linguagem, da sua origem. Tudo misturados no aramaico. Então, aí, não tinha nada agradável mais. Não tinha nada puro. Mas, o próprio sacerdote que foi preparado para trazer o nosso Merru Shihai, que eles chamam de Messias, não tem nada a ver. machia, coisa assim. Não, não, não. Eles perderam toda a noção. Era o nosso Merru Shihai, o Salvador e a Urru Shihai. Eles já tinham perdido a noção dele também. Sim, eles queriam um Salvador, mas não tinha a menor ideia de que se tratasse daquele homem que estava ali humilde, simples. É, por mais que ele desse testemunho, eles não aceitavam. Não, não pode ser esse cara que anda com pecadores, come com pecadores. É, era assim que o sacerdote tratava ele. E, rejeição 100% a ele. Houve ali um partidarismo muito grande, apesar de todas as obras benéficas que a Urru Shihai fazia ao povo, as curas, a sua bondade para com todos. Não fazia partidarismo, a não ser com aqueles que se apartavam dele, aqueles que condenavam ele, que não queria estar na sua presença. Mas ele fez todo o seu trabalho, com toda calma, afinal de contas era cumprimento de profecia. Para isso ele veio, como ele citou, para esse fim eu vim. Sofreu o que só no meio deles. Foram praticamente sua vida quase toda lutando com esse povo. 29 anos, 29 anos e meio para ele poder tomar uma decisão. Ele começou o trabalho dele com 12 anos porque ele voltou da viagem que eles vieram fazer um recenseamento e Yal Rousseff e Mauro eles se distraíram e voltando para casa no meio da meninada. Eles pensavam que Yal Rousseff estava no meio das meninadas. Muito longe eles perceberam que não estavam e eles voltaram aflitos para procurar o menino. Quando chegaram encontraram o menino na cenagoga conversando com os doutores da lei, os mestres da lei e ela quando encontrou ficou muito satisfeita e dirigiu-se a ele dizendo meu filho por que você fez uma coisa dessa? Ele já tinha 12 anos de idade e ele respondeu olha tu não sabe que eu vim para fazer a obra do meu pai? Ali já tinha dado sem início ao seu trabalho de sacerdote e assim daí por diante ele começou o trabalho começou muito novo com 12 anos então partiu para cima dos sacerdotes para conscientizar eles da verdade. Os sacerdotes a princípio se admiraram quem é esse menino com tanta sabedoria mas nada lhe tocava no coração para sentir que ele era o ser especial o ser mandado pelo seu pai ao Rulim para fazer o trabalho de salvação eles estavam embriagados com exatamente com a mentira a mentira babilônica haviam perdido seus princípios e não tinham como resgatar naquele momento mas como assim que não tinha como resgatar é porque o Rulim do Altíssimo qual é chamado de Espírito Santo hoje não tem nada a ver ele não habitava no ser humano da forma que habita hoje qualquer um que fosse escolhido para servir ao Criador ele teria que ser levado ao profeta e ser ungido pelo óleo então não tinha como o homem enxergar eram totalmente tapados nesse sentido mas o Rúxio dedicou-se a fazer o seu trabalho de salvação então quem primeiro deveria aceitar ele para que tudo desse certo para o povo seria o sacerdote seria o sacerdote a escola a ser aplicada para o povo era exatamente esperada por ele que fizesse isso da boca do sacerdote que é quem tinha o poder na mão mas nada disso era possível a primeira coisa que os sacerdotes fizeram foi vetar o seu direito de alcançar a todos eles disseram àqueles que eram da cenagoga que quem se envolvesse com Iau Ruxua era cortado da cenagoga isso trazia medo para as pessoas que recebiam as suas salvações consideradamente de um sistema chamado sistema cerimonial sistema de purificação através dos sangros dos animais quem não passasse por esses propósitos poderia ter certeza que jamais poderia ser salvo mas o que aconteceu eles precisariam ouvir exatamente Iau Ruxua Romer Uxirai ele era como um bálsamo para a vida de todos mas aí você vê que uma parte do Zial Rudin o qual hoje é chamado de judeu foi tirado deles o privilégio de ouvir a mensagem eles não poderiam de certa forma se dedicar a ouvir o Merruxirai quer dizer o Messias como eles chamam o Salvador Iau Ruxa eles não tinham esse direito se fossem provado por alguém aos sacerdotes que um deles estavam dando ouvido a doutrina de Iau Ruxua eles eram expulsos da sinagoga e isso trazia medo para eles porque eles não viam outra forma de salvação a não ser o sistema sacerdotal e Iau Ruxua veio para abolir todo esse sistema mas era impossível porque eles não permitiam e assim o que aconteceu a seguir Iau Ruxua tinha que trabalhar exatamente com aqueles que eram praticamente já expulsos da sinagoga sim porque ele não trabalhava com as outras nações era apenas com aquela nação do povo de El Churu qual hoje eles chamam de Israel ele chegou a falar para aquela mulher cananeia que veio atrás dele chorando pedindo a ele que a filha dela estava terrivelmente endemoniada e que aí até um certo momento que um discípulo foi ter com ele e disse despede essa mulher que já está enjoando daí a pouco ele foi ter com a mulher e disse olha mulher eu não vim se não para as ovelhas perdidas da casa de El Churu Israel hoje e depois ele se volta mais uma vez para ela e disse e mais uma coisa não é listo tomar o pão dos filhos e dar os cães bom até aí o povo das outras nações era considerado como gentios comum e imundo nesse momento ele chamou eles de cães e a mulher simplesmente se ajoelhou diante dele humilhou-se e disse mestre mas os cachorros comem também da migalha que cai da mesa de seus donos ele disse sou mulher vai seja feita conforme tu queres até ali Alruxo tinha a esperança de que salvaria pessoas só da nação de El Churu mas estava totalmente enganado porque isso jamais aconteceria ele encontrava muito mais abrigo no coração dos gentios do que do seu povo então isso aqui é uma prova viva de que determinadamente ele tinha vindo somente para aqueles que eram da nação de El Churu Israel nos dias atuais de nome pagão mas eles não corresponderam então de 12 anos até aos 29 anos e meio ele esteve dedicado só a esse povo mas lá no monte das oliveiras ele gostava muito de lá no jardim do Getsemane do alto ele bradou e ao Ruxo Aleim esse é o nome da cidade foi trocada para Jerusa Jerusa é bruxa além é sepultura e ao Ruxo Aleim e ao Ruxo Aleim que mata os profetas e a pedrejos que te foram enviados quiseram eu colocar ou seja proteger os teus filhos assim como a galinha coloca os pintos debaixo das asas mas o teu tempo veio tu não soube reconhecer isso aqui é uma despedida praticamente em que ano ele falou isso da sua vida digamos que já aos vinte e nove e meio quando ele estava determinadamente já decidido que dali ele não faria nunca jamais ele conseguiria transformar um sacerdote no discípulo dele mas ele precisava passar o bálsamo da vida para alguém poder dar continuação pois ele sabia que ele ia para o madeiro e foi aí que ele foi em busca dos doze discípulos é foi difícil agora porque se estava difícil com o sacerdote que tinha uma noção diferente do que era salvação imagina agora com homens rudes homens que não tinham estudo como Cafos era uma pessoa de uma índole difícil ele foi em busca daquilo que realmente estava perdido esses estavam perdidos mas cuidadosamente ele conseguiu tirar doze homens e com sua grandeza com sua bondade transformou esses doze homens é maravilhoso quando você olha isso você se determinar a trabalhar com coisas perdidas seres humanos que não tem jeito você olha para eles isso aqui não tem jeito não isso aqui só empendurado na forca mas e ao ruxo determinou-se e ele trabalhou esses doze anos aliás esses doze homens no período de três anos e meio até sua morte ele ainda estava trabalhando eles com muita dificuldade pode-se crer mas ele conseguiu passar toda a sua todo o seu conhecimento toda a mudança que seria feita no sacerdócio toda a forma de salvação para doze homens homens que realmente era impossível acontecer isso o Rurau do Altíssimo não estava neles a percepção deles era fraca eles não conseguiam assimilar a beleza da mensagem que eles estavam recebendo para o mundo pois é vós sois meus discípulos vós sois o sal da terra o salvador falava para eles eles se maravilhavam mas eles não percebiam a grandeza da mensagem que estavam recebendo é muitas muitas vezes eles maravilharam o salvador como uma vez cafos depois de um grande milagre que o salvador fez com eles foram eu não sei 150 grandes peixes que eles pegaram num lugar que não tinha nada a ver eles tinham a sua experiência de pescador mas e ao ruxo deixou eles de cabo e baixo quando ele disse e aí o que pegaram coamos água o dia todo batemos para um lado e para o outro já recolhemos as redes já lavamos está tudo limpinho aí no convés pegamos nada ele olhou assim no raso ele já chegando o salvador disse lança a rede aqui a direita aqui o cavos falou mas mestre é engraçado era como se ele tivesse pedindo piedade nós já pegamos as redes já lavamos já está tudo aí limpinho nós estamos muito cansados ele disse lança aqui mas aqui mestre mestre eu tenho experiência de pescaria eu sei onde o peixe está mestre mestre aqui não tem nada não tem uma piaba sequer lança a rede aqui cafos tá bom sobre a tua palavra fazer o que vou lançar é a tua palavra lançar as redes ele quando puxaram as redes veio 150 peixes se não me engano um dos maiores peixes especiais para o comércio cafos maravilhoso olhou para o mestre e disse afasta-te de mim mestre eu sou pecador o chefe o mestre disse para eles não temam minhas ovelhinhas eu sou contigo eu sou com vocês que coisa maravilhosa eles se maravilhavam o mestre deu um elogio a cafos naquele instante mas daqui a pouco o próprio cafos quando o salvador começou a dizer para eles assim olha o filho de ao rolin haverá de sofrer no meio do povo é vai ser judiado pelos pecadores aonde judiar com ele aonde levar ele e cravar no madeiro e tal ele estava explicando para eles a situação que ele ia passar cafos agora levantou-se cheio da já do ímpeto satânico que habitava na sua carne disse mestre não diga esse postor discípulo não eles vão se escandalizar contigo e ao rujo disse a pata de mim satanás poxa vida há pouco tempos atrás ele tinha dito que cafos era uma pedra especial para ele e tudo e agora chamou-lhe de satanás a pata de mim satanás tu não provém das coisas de ao rolin mas sim das coisas dos homens engraçado e ali pois é ficou meio esquisito para eles poxa vida agora ele estava dizendo que cafos era um ser especial agora chamou-lhe de satanás muito difícil de se entender tais coisas muitas coisas eram faladas e passada por alto porque eles não entendiam eles não percebiam eles não tinham o ru-raul-rin do autismo em suas vidas mas e ao rujo insistiu com eles passou para eles com muita dificuldade todo o propósito de salvação durante três anos e meio é as pessoas não sabem de nada hoje também apesar de ele ter dito que mandaria o ru-raul-rin é o consolador mas as pessoas foram mais uma vez enganadas mais uma vez eles voltaram para a Babilônia porque assim o diabo quis e perderam a noção das coisas maravilhosas que ao rujo passou para eles isso sim os doze no período laodiceano eles foram derrubados foram enganados por um agagita chamado Martinho Lutero é claro que não é um sistema religioso o sistema de ao rujo mas sim um sistema de salvação qual é a base desse sistema Apocalipse 12 e 17 aqui está a perseverança dos que guardam os mandamentos de ao rujim e tem o testemunho de ao rujo a rômer o xirai então não podemos procurar outra base para a salvação a não ser a guarda dos mandamentos essa é a base o que é que deve uma pessoa que busca a salvação fazer para receber ela exatamente estudar os mandamentos eis do capítulo 20 do versículo 1 ao 17 ali está o decálogo ele está correto ali mesmo não não está é aqui que entra a sabedoria do do autismo o homem deve buscar dele essa sabedoria o homem deve se adaptar exatamente a aprender com o rujo buscar o rujo ao rio em sua vida se obster dos seus desejos dos seus prazeres da carne e se dedicar a fazer exatamente aquilo que o rujo determinou guardar os mandamentos essa é a base da doutrina de ao rujo eu não posso dizer para ninguém que nós não temos nós não temos uma emunar que chama de fé de grupo de pessoas eu não posso dizer isso todos nós devemos sim nos ajuntar como ajuntamos a madeira para fazer uma fogueira é porque nós somos diferentes nós falamos uma língua diferente nós não podemos falar a língua de ao rujo e falar a língua das religiões por favor não vamos pensar assim ah não hoje nós não precisamos mais nos agrupar porque precisamos sim ele disse que onde tiver dois ou três em meu nome lá eu estarei isso é profético ah vamos estar juntos não não vai dar para todos mas onde tiver a sabedoria de ao rujo ele disse lá eu estarei dois ou três em meu nome mas o nome dele é Deus é Jesus é Cristo é Espírito Santo não o nome dele é e tem que haver a sabedoria e a sabedoria exatamente guardar os seus mandamentos vamos abrir a nossa mente para esse privilégio abrir os mandamentos de e ao rujo a rujo um por um vamos conhecer o conteúdo de cada mandamento desse abrindo eles de um por um e sabendo também que Satanás foi lá e mudou muitos princípios nesses mandamentos é precisamos conhecer isso aí porque porque o inimigo ele quer ver a nossa perdição nós estamos no tempo do fim qual é o tempo do fim é o período laudiceano quando ele começou ele começou exatamente no final do Império Romano no final do Império Romano começou o tempo do fim passou o tempo do fim o tempo do fim o tempo do fim